Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que fala Prince Proto Musical de Moçambique. Hoje então, nós não tínhamos conhecimento que no Brasil existe lá uma certa parte de alguns da Ucrânia, né? Sabendo que o Brasil há lá uma mixigenação de várias culturas, seja africana, entre outras. Então, neste vídeo aqui nós vamos conhecer a cada coisa, né? E parece que tem uma Ucrânia... Ucrâniana, né? Ela fugiu ao Brasil o dia antes da guerra. Ela tem muito medo. Então, vamos ver este vídeo e vamos deixar aqui as nossas críticas, o nosso feedback. E sem mais delongas, ele é o Cristian, já sabia. Inscrevam-se aí no canal dele. Eu sei que muita gente tem acompanhado nossos vídeos e ainda não passaram no canal dele, né? Ele é o humorista Cristian. Eu creio que vocês vão gostar muito. Então, para não dar muito foco ao Cristian, então vamos reagir a este vídeo. Exatamente. E vamos a isso. Minha família, eu esqueço a minha mãe, eu esqueço o meu pai, então... Ela se sente muito mal, porque a família dela está na Ucrânia nesse momento. E ela está feliz de ter suporte, ajuda aqui dos amigos no Brasil. Mas também muito mal, porque ela quer encontrar, com certeza, os pais dela novamente. E aí, eu acho que eu entendi o que ela disse. Você entendeu o que eu lembro? Sim, ela disse assim, sempre que ela tenta ligar para a família, né? Então, sempre no celular, ela ouve o grito de guerra, não sei o que, os mísseis, as bombas, não sei o que. Então, é uma coisa muito interessante. Of the bombs. Ela está em contato com a família por telefone e por vídeo ligação, mas constantemente, durante as ligações, é possível ouvir os alertas de bomba. E olhe para lá, meus aventureiros. Nossa! Caraca, que lindo, as obras de arte que tem por aqui do lado. Esse lugar é Brasil mesmo? É Brasil, bro. É algo histórico. É muito histórico mesmo. Ouviu um comentário de uma pessoa que disse, o Dmito gosta muito de verde. Sim, meus aventureiros, eu realmente gosto de bastante verde. Olha esse verde. Beijo bem bonito. Sabe quem sabe, meus aventureiros, como vocês estão se vendo? E me dá mais um vídeo aqui no canal. Bom dia de hoje. Cheguei aqui na Ucrânia, vou estar fazendo um tour para vocês na Ucrânia. Não, meus aventureiros, brincadeira. O dia de hoje, me encontro aqui no Memorial Ucraniano. Uma pequena parte da Ucrânia que fica aqui em Curitiba. Essa grande cidade. Uma das coisas que eu, tipo, admiro e gosto de ver no Brasil é que é um país muito complexo, mano. Exatamente. Essa mixigenação, mano. Tipo, representa vários outros países também. Assim como nós vimos naquele vídeo. Sim, sim, sim. E algumas coisas que têm a ver com a África também. Sei lá, que sei lá, que sei lá. Mano, aquilo me motivou muito a gostar mais de ver as coisas do Brasil. Exatamente. E tu perguntas de um brasileiro. Você é brasileiro? Ela, ao invés de te responder, sou brasileiro, acaba te respondendo, eu sou brasileiro, mas com descendência africana, descendência alemã, descendência portuguesa, mano. É uma coisa mesmo muito incrível, muito incrível. É algo que não acontece em outros países. Isso significa que, yeah, algo motivacional isso, né? Exatamente. Exato. Então, vamos acompanhar este vídeo. Então, mas aventureiros, dia de hoje, quero mostrar para vocês esta bonita e pequena parte de Ucrânia, praticamente. Que bom, este memorial ucraniano foi inaugurado no ano 1995 para homenagear os imigrantes ucranianos que vieram no século XIX. Então, mas aventureiros, vamos ver para ver se a gente encontra uma pessoa da Ucrânia para perguntar, fazer umas perguntas como é que eles estão se sentindo com a situação da guerra entre a Ucrânia e a Ucrânia. Então, agora sim, convidou vocês a gente, toma aquele likezão neste vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de identificar as vezes. Então, me acompanhe, mais aventureiros! Nesta aventura está acompanhando Jesus. E aí, galera! E o papai que está aqui? Estamos aventureiros. Olha isso, a entrada. Esta aqui é uma estrutura de madeira, bem achiga. Acho que não tem trocado esta estrutura ainda, da praia que é antiga. Olha, mas aventureiros, se liga só... Mas, deixa aí nos comentários, gente, será que no Brasil existe castelos também? Tipo, castelos em forma de museus ou castelos históricos, né? Ah, tipo, castelos históricos que realmente existiram, né? Sim, 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 sim. Mas, já, eu só deixaria aí nos comentários. As flores, como é que eles têm cuidado as flores? Eu sabe, eu acho, desculpa, tipo, eu acho que eu ia me encaixar muito nessa cena de ecoturismo, mano. Porque você também faz parte do meu curso também, essa cena de viagens, sei lá, conhecer vários lugares, sabe? É, 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 exatamente. Essas flores, toda essa floresta, muito bonita. E no princípio da entrada aparece logo uma bandeira da Ucrânia. E infelizmente, vocês sabem o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. A Rússia está querendo invadir a Ucrânia. Então, mais aventureiros, os Ucrânianos estão passando por uma etapa muito forte na vida deles. Estão bombardeando as casas, tudo mais. Então, mais aventureiros, que legal que eles fizeram essa homenagem para os Ucrânianos. Nossa, estou ansioso. Quero ver se a gente encontra alguma pessoa da Ucrânia. Eu quero ver. Tomara que a gente encontre pra ver como que eles se encontram. Se a família deles estão lá, imagina. Nossa, o único ruim vai ser se nós encontrassemos um Ucrâniano de verdade, imagina, como que a gente vai poder falar com eles. Falar, I don't speak English, amigo ou colega, friend, friend, I don't speak English. A gente não sabe falar nenhum espanhol também. Eu não sei falar nenhum português ainda. Nossa, aventureiros, tem aqui uma lojinha pra vocês, se vocês quiserem comprar alguma coisa, uma lembrança da Ucrânia. Caraca, mas aventureiros aqui, os Ucrânianos vêm, deixam suas velas ligadas, flores, tudo mais, homenagem. E ali tem uma capela que já já nós vamos entrar. Vamos explorar o que a gente encontra mais na frente, mas por enquanto está sendo muito lindo. Algo que me chamou a atenção era que isso é Stop Putin. Nossa, aventureiros, olha esse detalhe que eu fiz aqui. Caraca, mas aventureiros, Stop Putin. Olha, mas aventureiros, essa daqui é a loja, olha isso, se liga só nos coisas que tem aqui. Tem várias histórias sobre a Ucrânia, tem várias lembranças sobre a Ucrânia. E olha, mas aventureiros, aqui tem a caixa pra vocês comprarem todos os que vocês quiserem levar, é isso, mas aventureiros. Uma loja muito bonita, muito antiga. E eles vão sentir acolhidos, mano. Então, mas aventureiros, nós encontrou... Mas o Brasil é um dos únicos e um dos primeiros países que acolhe estrangeiros sem nenhum problema. Já, eu também não digo, né? Eles, já, os brasileiros não têm crítica com os estrangeiros. Não tem muito preconceito. Não tem preconceito com... Sim, preconceito, racismo, entre outros, né? Exatamente. Os brasileiros são acolhedores. Isto é uma das coisas que eu mais admiro, né? Falando de coração mesmo, é uma das coisas que eu mais admiro nos brasileiros. E se tu perguntas a um brasileiro, né? Tipo, assim, a sua vida, não sei. O brasileiro é capaz de falar tudo da sua própria vida, né? Isso, isso, mas aquilo... É uma das coisas muito boas. O brasileiro é muito aberto. Bem diferente de um moço americano que tu acabas de conhecer, mano. Eu acho que nem vai te dizer, vai. Nem vai te contar nada, vai. Oi, oi, isso. Oi, oi, já está. Então, é uma das coisas muito admiráveis mesmo. E mandar salve aqui para o meu amigo, este é o vídeo dele. Estou a reagir o vídeo dele. E vamos dar start... Uma ucraniana aqui nesse parque, no memorial ucraniano. E, bom, como o pai não sabe falar inglês, só a minha irmã, Nathalie, que sabe falar inglês. Temos aqui uma pessoa que vai traduzir, como é que é o seu nome? Linda. Linda? Isso. Eu só falo espanhol. Darinda. Darinda. Dome Linda. Dome Linda. Gente, qual é a situação da Ucrânia? Como você se sente sobre a situação da Ucrânia, agora, com o seu trabalho? Uma situação terrível, eu me sinto terrível, porque minha família está na Ucrânia e eu estou aqui. Mas eu tenho muita ajuda de brasileiros, de ajuda de meus amigos. Mas, claro, eu me sinto terrível, porque eu quero conhecer a minha família, eu me esqueço da minha mãe, eu me esqueço do meu pai. Então, ela se sente muito mal, porque a família dela está na Ucrânia nesse momento, e ela está feliz de ter suporte, ajuda aqui dos amigos no Brasil. Mas, também, muito mal, porque ela quer encontrar, com certeza, os pais dela novamente. Quanto tempo ela tem aqui no Brasil? Por quanto tempo você está no Brasil? Primeiro de tudo, é minha primeira vez no Brasil, eu estava aqui muitas vezes, mas aqui eu estou, tipo, duas semanas. Ela já é a quarta vez que ela veio ao Brasil, ela já veio a trabalhar em outras vezes, mas ela chegou há mais de duas semanas, um pouquinho antes da guerra começar. E me planejando voltar para o quê? Para o quê? Com certeza, uma das coisas que ela mais quer é ver a mãe nesse momento. E ela já conseguiu se comunicar com a família dela lá, como é que estão nessa situação da comunicação? Ele perguntou se você já pode ter contato com a sua família. Sim, nós estamos no telefone todo o tempo, mas, infelizmente, cada vez que ela desculpa por alertas, tipo... Então, a chamada desculpa por alertas das bombas. Ela está em contato com a família por telefone e por ligação, mas constantemente, durante essas ligações, é possível ouvir os alertas de bomba. E como é que ela tem se sentindo assim com os brasileiros? Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? E sobre os brasileiros recebem você? É incrível! É incrível! É incrível! Eu costumava dizer que talvez na minha vida passada eu era brasileira, porque eu também sou tão energética e quente como pessoas brasileiras. E eu amo muito as pessoas brasileiras. Eu tenho muitos estudantes aqui, meus melhores amigos aqui, que me ajudam muito. E o brasileiro me deu uma segunda casa para mim. Eu amo o brasileiro. Como você diz que eu amo o brasileiro em português? Eu amo o brasileiro. Eu amo o brasileiro. Eu amo o brasileiro. E os brasileiros deram uma segunda casa para ela nesse momento. Ela sente como se numa vida passada ela tivesse sido brasileira, porque ela também é muito aberta, muito calorosa e sente isso. E vocês, como venezuelanos, como se sentem? Eu sou da Venezuela, como vocês sabem, mas aventureiros, eu sou da Venezuela e já tenho três anos aqui morando aqui no Brasil. Os brasileiros têm recebido nós aqui, minha família, todas. E a maioria dos venezuelanos muito bem recebido. E acho que é muito bom que os brasileiros recebem todas as pessoas. Às vezes da Ucrânia, de todos os países têm recebido, como têm recebido nós. Eu espero que em um dia, em um país, não haverá uma guerra. E não haverá nada que dividir entre nós. Eu espero que um dia não haverá qualquer guerra em todos os países. E não haverá nada que lutar. E não haverá qualquer situação, como minha situação, ou esse cara... Eu esqueci o seu nome. O seu nome? É Jimmy. Jimmy. The situation has happened with me, I'm happy with Jimmy, will never happen again. Ela realmente espera que acabem. E que nunca mais pessoas como ela e como Jimmy tenham que passar por situações tão difíceis como essa. Love and Peace. They are on the channel. E aí? É muito bonito, é muito lindo. E é incrível como elas consideram seus, né, consideram a sua cultura Então, as aventureiros, bem do lado da lojinha tem a capela aqui, praticamente uma réplica da igreja que fica no Malé Caraca, mas aventureiros, que legal, velho Olha a estrutura dela, tudo feito de madeira, madeira dá pra perceber que já é um pouquinho mais antiga Mas caraca, mas aventureiros, nossa, é uma igreja, poderia dizer que grande Caraca, meus aventureiros, olha a apresentação dessa capela Nossa, tem várias histórias por aqui, da capela em si E olha pra lá, meus aventureiros Nossa, caraca, que linda, olha as obras de arte que tem por aqui do lado Nossa, meus aventureiros, é algo histórico Realmente histórico Tem vários tipos de obras de arte, mas pra cá, testemunhos Nossa, caraca, meus aventureiros Que legal, olha aqui os objetos que tem, umas lembranças pra vocês levarem Olha aqui Nossa, é impressionante O que você achou? Muito lindo Com certeza, olha o teto pra lá Olha o teto tão grande que tá Nossa, mano, tudo de madeira, tudo bem bonito Chega muitas pessoas também aqui a conhecer Sim, meus aventureiros, uma das coisas que chamam muita atenção aqui, obviamente, as pessoas vêm só pra olhar a capela Nossa, meus aventureiros, caraca, vamos entrar agora neste mirante Uma das coisas que eu percebi que os ucranianos gostam muito dos ovos pintados Eles gostam muito da arte, na realidade Sim, da dança, imagina Tem um ovo que já vou mostrar pra vocês, mas dentro da capela tinha vários ovos Nossa, meus aventureiros, olha o sinal Calma, meus aventureiros Já subimos aqui, olha a vista que dá pra ver Uma vista muito bonita em geral Sobre, sobre os matas A prefeitura diz que ia colocar bastante matas, árvores E olha como é que tá todo verde Ouvindo o comentário Como que é o nome do senhor? Ourocário Tem muito ourocário aqui Sim, ouviu um comentário de uma pessoa que diz O Dmito gosta muito de verde Sim, mas aventureiros, eu realmente gosto de bastante verde Olha esse verde, verde bem bonito Então, mas aventureiros, agora nós estamos entrando aqui numa trilha A trilha do parquinho Olha só que você tá aqui, meus aventureiros Nossa, que bonita, caraca Bom, depois da capela, vocês podem fazer uma trilha Imagina, parece uma capivara Imagina, parece uma capivara Nossa, gente, cada vez que eu vou entrar, tipo, numa trilha, assim Vem no mato, assim Eu sempre penso em onça, em coisas assim Porque você já tá acostumado em Manaus Em Manaus, praticamente não tinha medo de parecer de entrar numa bala Igual do que quando vou tomar banho na praia, no mar Ele pensa que vai vir tubarão Então, meus aventureiros, esse daqui é uma ligação, uma parte do rio Barigui Que esse daqui é tipo um canal que junta com o rio Barigui Então, meus aventureiros, atravessando a justiça pela ponte Nossa, meus aventureiros, muito bonito Imagina Tem uma ilha, bem ali no meio É, tem uma ilha Acho que deve ter capivara O mato, a ponte, o rio, a ilha Pra lá, mas aventureiros É bom pra fazer piquenique Olha, piquenique Olha as pessoas fazendo piquenique Se liga só nessas tromas dos drones que o Jesus vai fazer Ou talvez eu, né? Nossa, mas a gente tem uma das coisas que eu notei aqui É que aqui nesse bairro, parece que o bairro daqui Tem umas mansões, umas aventureiras, umas casas muito bonitas No princípio do parque pra lá Vocês vão se notar que tem umas grandes e bonitas casas É, como eu não vim com todo coberto Porque os mosquitos ou senão repelentes Tudo coberto, senão repelente Senão os mosquitos vem, bastante água Então, meus aventureiros, o que vocês acharam desse parque? O que vocês estão achando também do que está acontecendo na Ucrânia também? Deixa nos comentários que a gente vai ficar de olho lendo Lembrando pra vocês que aqui na Curitiba tem a maior rede de ucranianos Imigrantes ucranianos daqui em Curitiba Então é isso, meu nome é interesse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, convido a vocês Chama aquele like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Ah, e uma coisa nas redes sociais É, segue-nos no Instagram Vai estar aparecendo no Instagram de nós E também o Instagram da gringa ucraniana E também vai estar no canal dela na descrição Então é isso, até outro vídeo, meus aventureiros Muito obrigado, meus aventureiros Valeu Então gente, este aqui foi o nosso vídeo Foi a nossa reação de hoje Espero que você tenha gostado desse vídeo Porque nós gostamos E infelizmente ou felizmente Nós não sabíamos que lá tinha uma certa parte Dos ucranianos, né? É muito legal mesmo Como os brasileiros aceitam outras culturas diferentes Dentro do país, mano Uma das coisas muito surpreendentes mesmo E o nosso vídeo de hoje vou terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado disso E para quem é novo no canal Já te ofereço aqui o convite especial Inscreva-se Ative o sino das notificações Porque sempre Assim estará Sempre a nos ajudar A trazer mais novos vídeos Todo santo dia Então, é nóis Até a próxima E aí Obrigado.